Fala galera, beleza? Conseguiram hackear a senha do meu canal? Porém, graças aí ao sistema de dois fatores do YouTube, não conseguiram hackear o meu canal por completo. E hoje eu vim fazer esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como aconteceu isso, pra que vocês tenham aí um pouco mais de segurança com seus canais, principalmente pela segurança de dois fatores do YouTube, porque ela salvou o meu canal e ela pode salvar o seu. E também tô trazendo esse vídeo pra informar vocês, né, das coisas que acontecem aqui no meu dia a dia. Eu gosto de deixar vocês bem próximos aqui comigo. Então esse vídeo aqui é totalmente informativo. Até por isso eu já falei no início ali que conseguiram hackear a senha do meu canal, mas não conseguiram obter acesso a ele. Já pra não ficar gerando um sensacionalismo, né, de ai, hackearam, não hackearam. Até porque se tivessem hackeado eu nem estaria postando esse vídeo aqui, né. Mas enfim, hoje de manhã eu acordei com um e-mail do YouTube. E-mail esse que tinha o título de alerta crítico de segurança. Isso me assustou na hora, porque quando se fala de um alerta crítico, né, ainda mais falando de segurança, eu pensei, pronto, hackearam o meu canal, já era. Até porque na hora eu abri o aplicativo do YouTube no celular e ele não acessou. Diz que o meu canal foi deslogado da conta, tentei acessar o aplicativo do Analytics também tava deslogado. E ali eu pensei que o meu canal realmente foi pra vala, levantei, lavei o rosto, respirei, pensei, pronto, agora eu vou ter que fazer todos aqueles processos lá pra recuperar o canal. Assim como foi com todos os outros canais, né. Pois bem, depois disso eu acessei esse e-mail de alerta crítico de segurança. Nesse e-mail tinha um link pra você clicar ali com saiba mais. E lá tava descrito que alguém tentou acessar o meu canal de outro dispositivo e que eu deveria trocar a minha senha urgentemente. Eu fui seguir todos os passos do YouTube. E graças ao sistema de dois fatores, o meu canal foi salvo, ficou protegido. Porque pra eu renovar a minha senha, o YouTube pediu, né, o código do sistema de dois fatores. Eu solicitei, eles me enviaram e eu consegui logar aqui e recuperar o canal numa boa. Ou seja, uma pessoa descobriu, hackeou a minha senha, a senha principal do meu canal, e tentou acessar o meu canal várias vezes com essa senha. Porém, devido aí, o sistema de segurança de dois fatores não permitiu. Porque se você não tem esse código, o YouTube não deixa você acessar de jeito nenhum. E depois de vários acessos, ele desloga a sua conta de todos os dispositivos. Eu sempre tive o meu canal logado no celular e no meu computador. O sistema de dois fatores funciona tipo aquelas máquinas de bomba nuclear, que pra ativar você precisa de dois botões, sabe? Então, pra entrar no canal é mais ou menos isso. Você precisa de duas senhas. A sua senha principal e a senha que o Google gera no dois fatores. É tipo você de um lado e o Google do outro. E isso só acontece quando é pra logar em novos dispositivos, né? Depois que você loga num mesmo dispositivo, daí você utiliza só a sua senha normal. Só que daí eu fiquei pensando, quem tentou hackear o meu canal? Como isso aconteceu? E eu fui buscar mais a fundo pra saber o que que tá rolando. Entrei diretamente no chat com o YouTube. Pra quem não sabe, todos os canais monetizados têm um chat direto com o YouTube, que você conversa com uma pessoa. Só que esse chat só tá disponível pra canais monetizados. Enfim, eu queria saber de onde eles acessaram o meu canal. De onde tentaram hackear. Até porque quando eu logo minha conta do Google em outro dispositivo, normalmente eu recebo um e-mail de segurança do Google, informando que a minha conta foi logada em um dispositivo que não é o de costume. Aí você abre esse e-mail, ele mostra onde tentaram acessar, e o horário, qual cidade até eles mostram. E tem um botãozinho que você mostra, sim, fui eu, não, não fui eu. Se não foi você, ele desloga tudo. Se foi você, continua do jeito que tá. Só que eu achei estranho que o YouTube não tem isso. E o YouTube, ele é do Google. Conversei com a moça do chat ali, ela informou que isso não tem pro YouTube. Eu achei vacilo do YouTube, porque é muito importante você saber de onde o seu canal foi acessado. Porque às vezes, né, vai que foi alguém que você conhece aí, tentou acessar seu canal, mora perto da sua casa. A gente nunca sabe. Mas mesmo assim, com a ajuda dessa pessoa do chat do Google, eu consegui meio que descobrir de onde veio esse hack. Quais foram as suas origens. Ela me mandou um link pra eu entrar ali, mostrando quais dispositivos de segurança ali que estavam acessando o meu canal. E acabei descobrindo que hackearam a minha senha através de aplicativos terceiros. No caso, podem ter sido dois. Um deles é o nosso querido TikTok. Sim, tava dizendo ali que o TikTok tinha acesso à minha conta do YouTube. O quê? Mas assim, como que eles tinham acesso? Eu nem utilizo o TikTok. Eu usei por um tempo lá, ganhei uns 30 mil seguidores. O TikTok é quebradaço, qualquer coisa que você postar lá, você ganhar view e seguidor. E quando eu vi que era dessa forma, eu simplesmente desisti da plataforma. Nunca mais acessei. E tava lá que o TikTok tinha acesso à minha conta do YouTube. Eu removi o acesso do TikTok. E pode ser que esse hack aí tenha vindo através do TikTok. Só que tem um outro aplicativo que é até mais suspeito. Na verdade, é uma extensão chamada VideoIQ. É uma extensão que te ajuda ali com tags e tudo mais. Eles ranqueiam suas tags pra você conseguir alavancar seu vídeo melhor. Eles resumem teu analytics num painelzinho ali que fica em cima no teu navegador. Então, ele facilita a sua vida, digamos assim. E sempre que eu entrei no VideoIQ, eu soube que o VideoIQ, ele era vinculado ao Google. Pra mim, que ele era um aplicativo do Google. E quando eu abri ali, tava dizendo que ele era um desenvolvedor não verificado. Ou seja, eles não têm parceria com o Google. Como eu vi o acesso deles ao meu canal, eu acredito que também o hack pode ter vindo deles. Só que eu fiquei pensando. Eu adicionei uma extensão no meu canal. Algo que ele pega os dados ali e calcula ele mesmo ali. Coisa que até o Social Blade faz. Só que por algum motivo que eu não sei o porquê, eles conseguiram acessar o meu canal. Ou seja, eles tinham acesso de tudo. Meu analytics, os valores que eu ganho, tudo. Então, galera, muito cuidado com os aplicativos e extensões que vocês utilizam aí no seu celular. Porque às vezes, sem você saber, eles conseguem acessar aí o seu canal do YouTube. Acessar todas as suas informações. E principalmente, se você tem um canal monetizado, né? Eles vão ter acesso até o seu dinheiro. Quanto você ganha. É óbvio que eles não vão conseguir sacar. Porque tem todo um sistema de segurança. Pra sacar o dinheiro do YouTube aí, não tem como. Senão, as grandes empresas lá, por exemplo, que hackeou o E-Nerd. Chegaria todo o AdSense mensal lá dele, que deve ser muita grana. E o cara teria sido roubado. Mas mesmo assim, eles conseguem ter muitas informações pessoais. E isso é muito perigoso. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Eu quis trazer aqui mais pra alertar vocês. Vocês podem ver que eu não fiz nada sensacionalista. Já falei ali no início. É um vídeo justamente pra explicar a vocês e informar a vocês aí. Você que tem um canal e tudo mais. E pra você que não tem um canal e me acompanha, que gosta do meu trabalho. Saber o que se passa no meu dia a dia. As pessoas acham que youtuber tem vida fácil. Mas não, é complicado. Isso aqui não é mais uma diversão. É o meu trabalho. Eu vivo do YouTube. Se hackearem o meu canal, é a mesma coisa que eu ser demitido temporariamente, digamos assim. Porque eu perco todo acesso ao meu dinheiro. Eu não vou receber. Normalmente, os hacks aí deletam todos os vídeos. E vídeos antigos também geram muita visualização. E consequentemente, geram dinheiro também. Então, ter um canal hackeado é bem complicado. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E aí 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 Tchau, tchau.